Uma campanha chamada Natal Solidária está sendo organizada para tornar o Natal de algumas famílias são joanenses mais felizes. Eu estou aqui com a Mercês Vianine, que é organizadora, e vai contar pra gente como as pessoas podem fazer para contribuir. Primeiro, conta pra gente o que as pessoas podem doar. Bom, eu estou arrecadando cesta básica, ou o alimento não perecível, que depois a gente monta a cesta, né? Leite de caixinha e biscoito, coisas que criança gosta, guloseimas, que a gente faz sacolinha surpresa, né? E brinquedos em bom estado, né? Pode ser usado, mas em bom estado, porque eu embrulho tudo e coloco o nome. Então, eu não posso embrulhar um presente que esteja avariado, né? Então, tem que estar em bom estado. Quais são os pontos de coleta? Onde as pessoas podem deixar esses donadinhos? Bom, é loja Pinguinho de Gente, tá? Que é na rua Marechal Deodoro. E meu gerro vai fazer um encontro de carros no dia 11 de dezembro, segundo domingo de dezembro. Começa às 10 da manhã. Então, à entrada, todas as pessoas vão doar um alimento não perecível, um pacote de biscoito ou um leite de caixinha. E esse, esse, todo esse alimento vai ser doado para a campanha Natal Solidário. Então, eu conto que a presença de vocês vai ter música ao vivo e tudo. Vai ser no salão de festa, ao lado do pontilhão, no Matozinhos. Então, eu acho que com essa ajuda vai dar, assim, bastante força, né? Na campanha. Mas, quem são as famílias que vão receber esses donativos? A gente ainda não tem as famílias certas, né? A gente cadastra, a gente faz uma pesquisa. Esse ano, assim, a gente já fez nas creches, há sete anos que a gente está fazendo esse trabalho. Então, esse ano a gente está querendo fazer ainda, a gente ainda está organizando ainda, entendeu? Assim, depois é que a gente pega, a gente escolhe, escolhe famílias, pega nome de criança, idade, que a gente leva tudo arrumadinho para eles. A gente tenta fazer um Natal feliz, pelo menos para alguns, porque a gente não pode abraçar o mundo, né? Não pode pegar todas as famílias e ajudar bem que eu queria. Mas a gente não pode. Então, os que a gente pode ajudar, a gente vai fazer o que a gente pode. Deixa para a gente o seu contato também, endereço, caso as pessoas também queiram te procurar para saber informações maiores sobre o assunto. Não, pode me ligar no meu telefone ou lá em casa, né? Lá de casa é 3372-4155. E o meu, eu tenho o da Oi também, mas eu não lembro. Então, o da Vivo é 999-00-1808. Pode me ligar, entendeu? Se alguém quiser doar alguma coisa, pode me ligar que eu busco no local. Até quando vocês estão recolhendo? Até o dia 10 de dezembro. E lembrando que eu tenho muitos amigos, né? Que estão me ajudando nessa. À medida que a gente resolve fazer uma coisa em prol do nosso semelhante, sempre aparece gente, né? Pessoas dispostas a ajudar a gente também. Eu não estou sozinha nessa, não. Márcia, muito obrigada pelas informações. Obrigada pela oportunidade, né? Agradeço também a minha neta, que quis logo me ajudar, lá da perfumaria São Sebastião, a Isabela. Então, agradeço a todos que estão me ajudando. Agradeço a vocês que me deram essa oportunidade de estar aqui, né? Para poder divulgar, porque quanto a divulgação maior, eu posso conseguir mais coisas e ajudar mais pessoas. Muito obrigada. Por nada, viu? Fica aí o apelo, pedindo de ajuda a toda a população. E voltamos agora ao estúdio. E voltamos agora ao estúdio.